e agora pessoal beleza já peguei a ficha liberação IPI agora vamos achar o caminhão né meu Deus tem mula aqui também lá tá as mulas deixa eu ver AXN777477 meu Deus que não seja uma mula daqui ó lá essas mulas aqui tão novas acho que não é isso não é para tá engatado ele tá desengatado vamos ver acho que aquela mula ali ó aquele axo ali não mula de novo não acho que não né não não é esse a placa aquilo ali um FM não é esse aqui não é essa mula aqui não não é a placa graças a Deus passou batido e deixa eu ver aqui a XN7474 é isso aqui cara olha é um Volvo é um quinhentos quatrocentos e sessenta na Wanderlei opa esse tá qualificado né e não vê diz que para dirigir esse caminhão aí o pessoal fala que caminhão é delicado o caminhão para gente que dirige tranquilo delicado isso aqui deixa eu ver se é isso mesmo confirmar não é isso não é isso não é isso ali cara eu quase tava alegre já é isso é grande e eu não sei pessoal comendo na internet que tem que ter delicadeza que isso que voo velho é delicado nossa tá apertado aqui para entrar viu é maravilhoso tá bem bonito isso nossa os caras deixam o caminho postado no outro é horrível e aí e como é que você entra no caminho disso e a nossa senhora e tá bonito caminho eita já vai ver a de vô vem e é do gaúcho e até cuide morrando vivendo nossa que lindo gente nossa já tô me sentindo outra pessoa viu meu Deus como pode isso aqui é caminhão para andar espacoso ai que maravilha gente tô de vovô a nossa pessoal fala aqui que a gente muda completamente quando tá no caminhão assim sabe eu acho que tô me sentindo olha super bem apesar de cansado é um caminhão super delicado precisa eu que sempre trabalhei com Scania eu não sei se eu vou levar jeito nossa gente eu tô me sentindo tão leve vou dar início de viagem nossa por que que eu tô falando assim gente será que é o caminhão que me deixou assim motorista de vovo é assim gente ai que dois deixa eu ver aqui as macro criar mensagem gente que maravilha que caminhão bonito hum cheirinho de novo chique bacanizando deixa eu ver aqui qual que é o início de viagem nossa maravilha ai paixadei hoje eu vou viajar de vovo de vovo de vovo que lindo gente você tá meio estranho me sentindo assim meio leve solto é o caminhão não é a gente é acostumado com Scania pega um Volvo se transforma ai que lindo vamos ver olha só um vovo agora eu tô me sentindo um voveiro agora eu sou voveiro eu tô me sentindo um voveiro trabalhei com vovo oh oh maravilha gente já volto deixa eu pencher aqui maravilhosa fala pessoal essa é outra coisa né é molão né tá pesado dá pra sentir a diferença na pegada já fechar aqui pra voarzinho gelar vovo é pegar o ângulo de espelho maravilhoso cara você vê tudo perfeitamente deixa eu baixar um pouco esse ar aqui pra vocês me ouvirem senão vocês não me ouvirem ar condicionado só tá bem pesado viu mas é demora um pouco pra se acostumar pegar o jeito deixa eu ligar as luzes nossa o caminhão você sente ele macio alto viu quem não tá acostumado um ano dois anos na pesinha né que é baixinha bastante espaço as coisas do outro motorista tá aqui dentro ainda não tiram nada né aí ó é maquinona aí é outra conversa tirei o cinto ali pra pegar a câmera mas já vamos por aí bora lá então fazer uma viagem vamos pro norte do Paraná viu Marialva é o que é o que indica aí rapaz que freio bruto viu se ralou o pé o bicho senta esperar aqui que aqui eu vou ter que virar ali né bem complicado caramba basta de um caminhão viu vamos ver como é que é uma estrada aí é um chique bacanizado daqui a pouco eu volto e dou mais uma mostrada pra vocês tá tudo bagunçado aqui dentro ainda vamos viajar de voo FH 460 edição ilimitada white shift mas é só na pegada aqui a gente já vê que é outra conversa ó tá bem isofilmado né então tá escuro eu tô com coisa líquida lá dentro então eu tenho que fazer bem devagarinho essas viradas aqui é carga que a gente pega dos outros a gente não sabe bem como é que tá né mas o caminho tá bem conservado a princípio a princípio não tem nenhum problema viu o cara enguiçou aqui viu eita agora sim tá contente agora só pra incomodar que nem diz o pilha só pra incomodar tá contente agora vai reclamar do Volvo também é mole isso parece aqueles bonecos bobão do posto gente eu tô me sentindo maravilhosamente bem Volvo você tem que ser delicado pra dirigir Volvo para de mimimi gente só tô brincando viu é que quem é escanheiro né trabalha com escane a gente sempre faz piadinha com o pessoal do Volvo o pessoal do Volvo faz piadinha com o pessoal da Scania mas é é incontestável né baita de um caminhãozão só o ouro caiu a câmera ali mas eu vou pedir pro pro João cortar o vídeo meu editor é o João o João do Brasil do trecho o João trabalha com o caminhão trabalha comigo faz ajuda eu nas edições agora sim se reclamar agora tem que dar com o gato morto nas costas até o gato miá mas eu tava surpreso pra ver qual que era o caminhão não sabia pensei que era um outro viu mas é demora pegar confiança viu gente por incrível que pareça por pariva por parível que encresça você demora o problema não é que é problema né a situação do Volvo é você se acostumar com o balanço dele né que ele é bem mole né mas hoje eu vou tirar as conclusões de que se o Volvo é mais se o Scania é mais confortável que o Volvo ou não vamos aguardando aí vamos ver essa viagem essas viagens que eu vou fazer com o Volvo pra gente interagir e ter uma um parecer do caminhãozão aí máquina bonita bruta vem comigo dá um joinha no vídeo aí e me acompanha o que estraga um pouco essa tela aí na janela mas mesmo assim dá de ir embora vamos seguir viagem vem comigo vamos ver como é que é esse Volvo aí já ele trabalhando com Volvo agora só o ouro muito bacana o cara deixou apertado o caminhão lá pra entrar rapaz tem que fazer um esforço enorme isso é um detalhe viu gente isso é um detalhe também pra você que tá aprendendo quando for colocar o caminhão no pátio nunca deixar colado no outro mesmo que era preciso desengatar eu tô sentindo que ele tá puxando um pouquinho pra direita tá dizendo que a luz de freio do reboque também tá com problema só um detalhe bora lá depois eu vou parar no posto dar mais uma uma olhada lá pro trás pra ver como é que tá lá o bicho é bruto de freio viu bem encostadinha ali grudou no chão bora lá vamos ver como é que se sai esse bicho aí tá bem pesado pelo que eu vi mas é suave deixa seu joinha se inscreve aí no canal pra acompanhar hoje aí se você se inscrever aí e ativar o sininho você vai receber as notificações aí dos próximos vídeos com o Volvo aí sempre que eu postar um vídeo você vai receber a notificação vem comigo vamos embora tchau tchau Obrigado.